Aê, é você Megatron! Cheço é som da mídia, divulga que é sucesso! Eu Mega, eu Mega, eu Mega, eu Mega, eu Mega Tron Venha em cima Ó Lançou para e dão potente, ele entrou em choque Botou o bumbum no grave pra sentir o toque Antigamente não queria, hoje ela me quer É do bairro e da 17 que eu pego várias mulher No clube do pega só tem novinha, só pega Da 17 só tem novinha, só pega Aqui em cima do paredão ela joga, 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 joga Aqui em cima do paredão ela joga, 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 joga Pô, de jm ela joga a terra Pô, de jm ela joga a terra E se bato o paredão ela joga, 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 joga E se bato o paredão ela joga, 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 joga É o bielzinho que te bota na xereca É o loanzinho que te bota na xereca E se bato o paredão, empurra Joga, joga E se bato o paredão ela joga, 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 joga É o mt que te bota na xereca É o cleitinho que te bota na xereca É o BK, é o BK, é o BK, é o BK Fernando Produções, tamo junto G7 Produções, vem assim, vem E o nosso, eu paro, então potente, ela entrou em choque E botou o pulpo do grave pra sentir o toque Antigamente não queria, hoje ela me quer É do baile da 17, que eu pego várias mulheres No clube do BK, só tem novinha, sabe Na 17, só tem novinha, sabe Em cima do paredão, ela joga, 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 joga Em cima do paredão, ela joga, joga, joga Em cima do paredão, ela joga, joga, joga É o MIT que te bota na xereca É o LUANZINHO que te bota na xereca em cima do paredão pelo Joga, Joga, Joga É o MIT que te bota na xereca É o LUANZINHO que te bota na xereca atsão Barra de São Miguel joga pra cima É o Mega, é o Mega, é o Mega, é o Mega Tonto Eu boto com fuça, eu boto com fuça Ela não é mais muça, ela abriu tudo meu barraco Da intenção de dar xerreca, de cara de santinha Que mina é essa? Antes de se envolver, nós já dá o papo reto É que eu sou maluca, mas na cama eu sou perverso Me pede com carinho porque ela não é mais muça Eu boto com fuça, eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais muça Eu boto com fuça, eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais muça Meu parceiro Luiz Santana, tamo junto hein Carreta, James, a guia Aucdês.com.br Atos divulgações, MX divulgações Eu abro tudo meu barraco da intenção de dar xerreca Tem cara de santinha, que mina é essa? Antes de se envolver, nós já dá o papo reto É que eu sou maluca, mas na cama eu sou perverso Me pede com carinho porque ela não é mais muça Eu boto com fuça, eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais muça Eu boto com fuça, eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais muça Segura, segura, MT, segura, MT E vocês duas aqui na frente, você, vem você, vem você Isso, isso, vem Cê tá doida Eu boto com fuça, eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais muça Eu boto com fuça Eu boto com fuça porque ela não é mais muça Alô, Rogério, Caminhão Panda, tamo junto, hein Vem, história, VCA Meu parceiro Maurício, que caixinha, tamo junto, hein Paredões da Lagoas, tamo junto, hein Alô, meu parceiro Cleidson, é nóis Aê, é você, Megatron Alô, minha galera de Barra de São Miguel Fernando Produções, Lucas Continho Eu gosto de fumar, depois de fumar eu gosto de lombar Depois de lombar que a fumaça apaga Que a lombra passa, eu gosto de embrasar Eu gosto de fumar, depois de fumar eu gosto de embrasar Depois de embrasar que a fumaça apaga Que a lombra passa, eu gosto de embrasar Depois da embrasada, a putaria é certa Sequência de bloco e de toda essa dica 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 Sequência de bloco De bloco e de toda essa dica De bloco e de toda essa dica Sequência de bloco Depois de lombar Sua dica De bloco e de toda essa dica Sua dica Foi uma sequência de bloco e de toda essa dica De bloco e de toda essa dica Baixo MT, joga baixo MT Eu gosto de fumar, depois de fumar eu gosto de embrazar Depois de embrazar que a fumaça apaga Depois da embrazada, a botaria é certa Sequência de pó que tem toda a sua checa Sequência de pó que tem toda a sua checa Sequência de pó que tem toda a sua checa Sequência de pó que tem toda a sua checa Sequência de pó que tem toda a sua checa Joga baixinho, MT, baixinho, baixinho, baixinho Cadê a novinha que fica subindo o palco aqui? Caramba, isso é você mesmo Vem, 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 vem Tá gostoso? Que putaria Se prepara, se prepara que eu vou puxar agora, hein Eu gosto de fumar, depois de fumar eu gosto de embrazar Depois de embrazar que a fumaça apaga A fumaça apaga e a fumaça eu gosto de embrazar Depois da embrazar a fumaça apaga Vem, de pó que tem toda a sua checa De pó que tem toda a sua checa Em burra, não é sequência de pó que tem toda a sua checa 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 Eu mega, eu mega, eu mega, eu mega, tô Caminhão, farra garantida, tá presente, hein Algo meu parceiro Neto, Albuquerque Fernando Produções, G7 Produções Música nova em primeira mão Algo barra de São Miguel, joga pra cima E esse beat tá envolvente É o mega, é o mega, é o mega, bom O Senado baixou o decreto Paredor foi tudo cancelado As novinha ouviu a notícia Querendo saber, mega, tão o que eu faço O Senado baixou o decreto Paredor foi tudo cancelado As novinha ouviu a notícia Querendo saber, mega, tão o que eu faço Vem pra farra Vem pra farra O da minha casa O tá rolando, proibido Cê tá com a rabida, eu paro Vem pra farra O da minha casa O tá rolando, proibido Cê tá com a rabida, eu paro Vem pra farra Vem pra farra O da minha casa Tá rolando, proibido Cê tá com a rabida, eu paro Vem pra farra Vem pra farra O da minha casa Aproveita, a pandemia Cê tá com a rabida, eu paro Alô equipe, JV, tamo junto, hein Patrão, cd, cd, divulgações Palco da música E esse beat tá envolvente É o mega, é o mega, é o mega, é o mega O Senado baixou o decreto Paredor foi tudo cancelado As novinha ouviu a notícia Querendo saber, mega, tronco, eu faço O Senado baixou o decreto Paredor foi tudo cancelado As novinha ouviu a notícia Querendo saber, mega, tronco, eu faço Vem pra farra Vem pra farra O da minha casa O tá rolando, proibido Cê tá com a rabida, eu paro Vem pra farra O da minha casa O tá rolando, proibido Cê tá com a rabida, eu paro Vem pra farra O da minha casa Apoio da pandemia Cê tá com a rabida, eu paro Vem pra farra Vem pra farra O da minha casa Tá rolando, proibido Cê tá com a rabida, eu paro Paredinha, mete, mete, tamo junto, hein Eu vejo Agüelo IP Produções Mil parceiros, nego na mídia A galã de Alagoas é massa Aê, é você, mega, tronco Vamos de estoura, essa lua percussa que gosta Quebrou? É que elas estão curiosas Pra saber o que rola na treta É que elas estão curiosas Pra saber o que rola na treta Então presta atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta Então presta atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta Diz e diz e dá na coisa toda Vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Sucesso Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Vem, vem, vem Aê, aê Posso falar qual é da treta? Coiote, iluminador, joga pra cima Quebrou? Lá na treta Lá na treta Meu parceiro DJ Gabriel, tudo junto Quebrou? Lá na treta Paredão, farra garantida, tamo junto Paredinha, mete, mete Empurra Suiga, mete Quebra no ar Quebra no ar Quebra no ar Vem, vem Ó É que elas estão curiosas Pra saber o que rola na treta É que elas estão curiosas Pra saber o que rola na treta Preste atenção no que eu vou te falar Tudo que rola na treta Então preste atenção no que eu vou te falar Tudo que rola na treta Putnik cd gravando tudo ao vivo Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Pode pode pra caraca Aê, aê Posso falar qual é da treta? E burra e burra lá na treta Putnik cd gravando tudo ao vivo 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 Lá na esquerda Algo meu parceiro Rudinick C10 Joga pra cima Empurra Swank MT Swank MT Vem, vem, vem Vamos de sucesso Vamos de sucesso MT Essa é sucesso Mais de 6 milhões de acessos no Youtube Joga pra cima Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quebrou? Pai Sucesso nas academias Algo meu parceiro é tio do poder Tamo junto, hein Vem Chegou o fim de semana E vai rolar curtição Para chucar descendo Na frente do paredão E ela paga de santinha Mas adora uma sentada Esse vem Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras O MT é ruim É poucas palavras E aí, Luan? Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É poucas palavras É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Algo Tamara da marca Kit Deluxe G7 Produções Fernando Produções Algo meu parceiro LP Produções Vem assim, vem Vem assim, vem Vem assim, vem Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Algo meu parceiro Algo meu parceiro Nego da mídia Tamo junto É o Mega É o Megaton Algo meu parceiro Ruizinho É o Mega 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 Me pede que bota com pressão Vai, vai, vai Eu boto e soco Vai, vai Eu boto e soco Vai, vai Eu boto e soco Vai, vai, solta o motivo de Alagoas, tamo junto, hein Caminhão, pancada, carreta do DR, tamo junto, hein J.F. da mídia, alô, André, C.D., tamo junto, vem assim, ó Me perdi que bota com força, me perdi que bota com pressão O mega maluco te leva pra cama, vai ser sequência de botadão Me perdi que bota com força, me perdi que bota com pressão O mega maluco te leva pra cama, vai ser sequência de botadão Ela sabe o que quer, sabe o que quer Me perdi toda hora, em cima da cama, de lado ou de quarto Essa beat é gostosa, ela sabe o que quer Me perdi toda hora, em cima da cama, de lado ou de quarto Essa beat é gostosa Du-gu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vai, vai, eu boto em soco, vai, eu boto em soco, vai, vai Alô João Pedro, CD, toda CD, tamo junto, hein Alô Henrique, divulgações, G7, Produções, Fernando, Produções, tamo junto, hein Alô Índia, alguém me cidando, tamo junto Esse vídeo tá envolvente Abri meu WhatsApp e ela me mandou mensagem Me chamou na casa dela pra fazer a sacanagem Safada e ela quer sexo selvagem Safada e ela quer sexo selvagem Mas vou lá, vim lá fora, nós dois aqui Do pink ensJesus, tem quase coisa de momento E sal no podre, poque, 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 poque ovo Só no podre, poque, 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 poque higata Sol no podre, poque, 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 poque Alô meu parceiro eu bico aqui na Meu Sandro, turbante em soco, vai, eu boto em soco, vai, eu boto em voce, hein Meu parceiro, chefinho, divulgações, atuzinho das encomendas, tamo junto Diego, divulgações, Léo, Charon de Atalaia, tamo junto Abri meu WhatsApp e ela me mandou mensagem, me chamou na casa dela pra fazer a sacanagem Safada, ela quer sexo selvagem, safada, ela quer sexo selvagem A chuva cai lá fora, eu tô saquendo, se é que susto eu falo, coisa de imabé Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr E me caçou de a melhor que tá tendo Agora meu parceiro Vini, Torre VS Tamo junto, hein? Caminhão, pancada Agora meu parceiro Carreta, gente, segue lá Ebrou Aê, é você, Megatron? Oi, acabou a água Toma banho de leite Oi, acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Oi, acabou a água Só tem 19 Se envolve com a droga Não gosta de água É de leite que ela gosta Só tem 19 Já é moçavada É banho de leite Porque acabou a água Oi, acabou a água Toma banho de leite Oi, acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Oi, acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Falou jato, sacervo, news.net Tamo junto, hein Fernando Produções, G7 Produções Livre, filme, MP3 Gusta, serrote, divulgações Maluco, que sacerdês Tamo junto, hein Só tem 19 Se envolve com a tropa Não gosta de água É de leite que ela gosta Só tem 19 Já é moçavada É banho de leite Porque acabou a água Oi, acabou a água Toma banho de leite Oi, acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Oi, acabou a água Toma banho de leite Leite, pete, toma bairro de leite, leite de vá Toma bairro de leite Meu parceiro e o chão, cedez, tamo junto, hein Leandro, cedez, Guilherme, cedez, tamo junto Alô, Alisson, cedez, rei do paredão, tamo junto No, 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 no